Fala galera, Luivi na área, beleza? Mano, começando mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, faz uns dias que eu tô sem aparecer por aqui Peço mil desculpas, tá ligado? Foi mal aí A vida tá virada assim ó, de ponta cabeça Mas já tudo se ajeitando, tudo voltando ao normal Tô colocando todas as coisas no eixo O jeito que tem que ser, tá ligado? E mano, hoje eu vou começar o vídeo que eu tô indo lá nos Correios Porque chegou uma surpresa pra mim E quem me acompanha aqui no canal já tá ligado Que no vídeo passado, já que faz uns dias que eu não apareço por aqui No vídeo passado eu falei pra vocês que tava vindo aquilo pro interior Pra acertar a documentação do meu apartamento lá em São Paulo, tá ligado? Vocês tão acompanhando e vocês tão ligados E mano, aconteceu várias coisas, mano Aconteceu várias paradas aqui Resumindo aqui meio por cima um pouco pra vocês o que aconteceu Eu fui lá, eu olhei, mano Foi uns 5, 6 apartamentos que eu olhei, tá ligado? E mano, um eu gostei demais, demais Eu falei, mano, eu quero esse Ele abriu um apartamento, mostrou, falou que tava disponível e tudo mais Beleza, eu fui enviar todos os documentos pra ele Foi aceita a documentação, tá ligado? Que eu como locatário e o meu pai como fiador Que meu pai é meu fiador, tá ligado? Tem que ter um fiador Bom, enfim, precisa ou não precisa de afiador Mas nesse caso, meu pai tava sendo meu afiador, tá ligado? E mano, daí eu peguei e escolhi e tal O cara falou, mano, documentação que já vai ficar pronta em 3 dias Não sei o que e tal Falei, beleza, mano, que dia que você vai querer retirar a chave? Falei, assim, que ficar pronta a documentação Eu já vou aí, já reconheço a firma, tá ligado? A documentação e tudo mais E já era, já pegou a chave Só que nisso, mano, daí ele foi lá, né? Onde que ele trabalha, que ele é um corretor Daí ele foi lá na imobiliária e tudo mais Fez a documentação, acertou Daí a hora que os caras viram e falaram Putz, esse apartamento ele já foi alugado Já tá alugado Os caras da imobiliária só esqueceram de tirar a chave A chave que fica com os corretores, né? Ele esqueceu de avisar os corretores que tinha alugado, né? Não sei se é os corretores, é somente esse cara que se chama Daniel E aí, mano, ele falou Cara, desculpa, perdão, tudo mais Ele me tá enviando uma mensagem aqui Eu vou mostrar pra vocês E resumindo é isso O apartamento que eu queria mesmo não deu certo Eu tô no interior ainda, não queria tá Mas eu tô vendo já outro AP pra alugar E vai dar tudo certo Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha aí pra vocês ver Quer ver, rapaziada, ó Tô enviando a documentação pra administração agora Aí amanhã Amanhã, acredito que terça-feira no máximo Você já esteja com o contrato em mãos Bom, aqui ele resumiu que já tá no contrato em mãos Aí depois aqui, ó O pessoal da administração foi gerar o contrato E observou que aquela unidade que a gente tinha escolhido Que era a número 116 Ela já tinha sido alugada Aí depois nesse áudio aqui, rapaziada, ó Peço desculpa porque o outro corretor Não tirou as chaves, né E aí acabou dando essa confusão aí Peço desculpa realmente Mas então foi isso que aconteceu, mano Caramba, velho O AP que eu tinha curtido demais, demais, demais Eu não tinha mostrado pra vocês no vídeo passado E, nossa, eu ia fazer uma surpresa pra vocês E, pô, já tinha alugado, velho Eu sou, ó, só Eu sou largo mesmo, viu Mas é isso, mano Agora eu vou ter que ir lá de novo Vou ver ele O cara me mandou outros apartamentos também Eu preciso ir lá ver Mas agora eu tive mais coisa pra fazer Tudo mais E, enfim, não fui pra lá Resumindo é isso, tá ligado? Não vou mostrar o apartamento logo pra vocês Porque eu ainda tô nesse processo De escolher outro apartamento Mas então é isso, rapaziada Vamos lá nos Correios agora Que eu vou mostrar a surpresa pra vocês Que tá aí na thumb, né Esse dunk maravilhoso Meu primeiro dunk Bora lá buscar ele lá Cheguei, rapaziada Olha os Correios aí, ó Já tava fechando já, velho Os Correios fechando Não, não, não Pera aí, pera aí Rapidão, rapidão Só encomenda pra mim Rapidinho, rapidinho O cara quebrou o lugar aí pra mim Aí o fera aí, ó Mais um pra coleção Ô, que belezinho Outro lado tá tudo Minhas identificações aí Não pode mostrar Mas tá aí, rapaziada Aqui tá o dunk, mano Logo, logo Vou mostrar pra vocês Bom, rapaziada Encomendas em mãos Acabei de chegar em casa também Hoje, como prometido O vídeo vai ser sem enrolação Então bora abrir Essa encomendinha aqui Que vai ser, né A surpresinha O primeiro dunk, rapaziada Primeiro dunk Quem tem dunk Já comenta aí, já Deixa aí nos comentários Já pra gente ver Bora abrir então Sem enrolação hoje, hein Bom, vou começar então Pela embalagem Que já veio bem embaladinho, né, velho Vamos começar puxando aqui já, ó Nossa Ah, veio o double box, galera, ó Já não veio direto na caixa da Nike, ó O cara colocou já a double box Isso é chamado double box, né Que é pra proteger a caixa original da Nike, né Porque nem na hora que você vai trocar Ou que você vai vender É sempre bom conservar a caixa Tá ligado Aí, ó Double boxzinha da hora Ixi, agora eu acho que vou ter que pegar uma Vou ter que pegar uma faquinha Já Faquinha em mãos, né Uma faquinha pequenininha Que também serve Agora aqui, ó Tem que ter cuidado Né, já pra não Não rasgar a caixa da Nike O cara embalou bem, viu Aí, rapaziada Já era Abri, mano Ô, mas tá difícil, meu De ver a caixinha Isso Olha, rapaz Ó, eu vou tirar aqui Né, porque a gente não tá sendo patrocinado Nem nada O mano é gente boa Mas aqui, ó Veio o cartão Os cartãozinhos aqui Eu vou até tirar aqui de lado Pronto, já tirei Olha aí, rapaziada Abri, já veio o plástico gula Mandou aqui, ó Até uns fines Olha aí, ó Aí, ó Que da hora, mano Da hora Só agradece aí Né, não vou nem falar o nome da loja Que eu comprei Aqui, ó Embalou certinho Double box Vem o plástico gula Pra proteger a caixa Isso é muito importante Então valeu aí O mano que mandou Né Então é isso aí, ó Tá certinho E agora vamos Amassada Destruída, né Por isso que sempre Eles mandam o double box Então agora A gente vai abrir junto Mas antes de abrir aqui junto Confere o clipe aí, ó Confere o clipe, rapaziada Tchau, tchau 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 Curtiram, rapaziada Então é isso, mano Esse aqui É o meu Novo Dunk, mano Olha só Que coisa linda, rapaziada Nossa Mano Mostrar certinho Pra vocês verem, ó Esse aqui, rapaziada É o Dunk Michigan É isso mesmo Tem vários Dunk, né Dunk é o modelo do tênis Aí conforme as cores Vai mudando o nome Então esse é o Michigan Se eu não me engano É uma universidade De Michigan Lá nos Estados Unidos Ou é um bairro Alguma coisa assim Eu vou mostrar pra vocês Aqui no celular rapidinho Rapaziada, ó Tenta dar um zoom aí Tá vendo, ó Michigan Of Universi... Não University of Michigan É isso mesmo University of Michigan Universidade de Michigan E pode ver, ó Que o logo deles, ó É tudo em... Em amarelo e azul Que é a cor do tênis, ó Igualzinho Tá dando pra ver? Tá dando focando? Pode ver, ó E é por isso que esse tênis Chama Michigan Com certeza foi inspirado Na Universidade de Michigan Pode ver, ó Todos os logos O logo deles Tem esse amarelo Tem esse amarelo e azul Do Dunk Então com certeza foi inspirado Foi inspirado na Universidade de Michigan Nossa, mano Muito... Muito da hora, meu Muito da hora Ele é número 40 Esse é o meu size mesmo, né E, mano, eu vou contar Como eu consegui ele, velho Na verdade, esse Dunk aqui Eu não comprei Eu não comprei da loja Eu tinha alguns itens Que eu não usava aqui Dei um toque pro meu mano Lá da loja Falei, mano Eu tenho esses itens aqui Quer fazer um rolo Nesse Dunk aqui e tal Ele pegou e falou Mano, eu faço Tira uma foto aí Vão ver, manda pra mim e tal Aí fizemos o rolo e tudo mais E aí chegou pra mim, mano Então esse Dunk aqui Foi a base de troca, velho Por isso que é bom, velho Você não jogar as coisas que você usa Eu troquei um troco de alguns itens Que tava já usado Então você tem que Por exemplo, se eu usar esse aqui Um dia eu vou vender Eu posso vender ele usado Tem gente que vai comprar, tá ligado? O comércio de tênis Roupa, essas coisas Tá muito mais avançado Do que a gente pensa, né, mano E ele foi uma troca, velho Foi uma troca E eu vou usar ele hoje Daqui a pouco eu vou no mercado Eu já vou botar ele no pé Já pra... Tá ligado, velho Eu gosto de colocar meus tênis Já tudo pra bater, mano Então fica aí, ó Esse daqui é o meu primeiro Dunk, rapaziada Curtiram? Se curtiu, mano, já sabe, né? Deixa o like pra nós Deixa aí no comentário também Qualquer dúvida, rapaziada Vocês aí que... Que procura bastante tênis Porque no vídeo que eu fiz Do Dozimola, rapaziada Vixe, veio muita gente Perguntar Onde você comprou? Onde você comprou? Tô louco pra comprar um Dozimola Isso, aquilo Isso, aquilo Isso, aquilo Então é isso, mano Se quiser também, ó Dá um salve lá na DM Se for da minha altura Eu respondo, né? Vocês Ajudo vocês também Como que der Pra poder comprar Mas é isso, mano Então fica assim, tá ligado? Vou encerrando o vídeo então Por aqui, tá ligado? Deixa o like aí Se você gostou Se não é inscrito, já sabe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo, rapaziada Valeu, falou Fui!